Olá, a Pai de Jesus para todos vocês. Então hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas folhagens, as minhas poucas folhagens, mas são folhagens assim maravilhosas. Vou começar com o tinhorão, essa planta é super de fácil cultivo, uma coloração assim perfeita, linda, mão de Deus mesmo. Eu quero falar um pouco dessas plantas desse tinhorão, que é uma planta que ela é de fácil cultivo, ela não exige muita adubação. É uma planta que no período, no período do ano aí, ela adormece, ela fica adormecida, ela morre totalmente e, de repente, quando dá a primeira chuva, ela começa a brotar assim com toda força, com todo vigor. É uma coisa incrível, segredo de Deus, coisa maravilhosa, né? Olha só que essa folha só, gente, parece uma seda de tão, de tão delicada que é. Olha essa, que já é mais escurinha, essa aqui já tem esses detalhes. Acabou de chover, elas tão lindas, maravilhosas. Olha essa branca, perfeita, não é, gente? Olha essa aqui, parece um coração. Olha só, o desenho, cada um tem seu desenho, cada um tem seus... Olha essa aqui, parece que foi pegada as pintinhas, assim, de pincel e folha pintando, né? Coisa maravilhosa demais, linda, perfeita. Então, todos sabem que a gente já está em dezembro, já se aproxima Natal, mas eu quero falar para você que Natal é todos os dias em nossa vida. A gente tem que dar essa oportunidade para Jesus renascer todos os dias em nossas vidas. E, com certeza, seremos pessoas muito mais felizes. E ter essa beleza, procurar ter a beleza, a beleza das plantas, simplicidade das plantas. Porque as plantas é um ser vivo, assim como nós, cada um tem o DNA, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem a sua perfeição e as suas imperfeições, né? E assim o Criador fez todos os seres vivos, inclusive as plantas, inclusive nós, que somos as imagens e semelhanças deles. Olha essa grapete, como está linda, né? E cada um com o seu DNA, com a sua digital. Então, aproveite essa oportunidade de você ter vindo a esse mundo através da bondade de Deus e deixe Jesus nascer. Deixe Jesus renascer na sua vida todos os dias, né? E transmita essa beleza que tem dentro de você, assim como as plantas transmitem para os nossos olhos. E você vai ser muito mais feliz, pode ter certeza. Deixe transparecer aquele que for melhor na sua vida. Não só nesse Natal, mas em todos os dias da sua vida. Ok, meu povo? Então, vamos continuar vendo nossas plantinhas aqui. Olha só, essa aqui eu chamo ela de pingo de ouro. Essa aqui é a glonema. A árvore da felicidade, choveu forte que ela até caiu. Olha a cruz. Está linda, maravilhosa. Logo vai florir, né? Essa aqui é a peperônia. Uma plantinha de fácil cultivo também. Olha só essa jiboia, como ela está ficando bonita nesse vaso. Olha só essa. Esqueci o nome dessa aqui, mas é muito ornamental também. Muito bonita, né? Olha só as ameocuca. Eu não sou muita de gravar nome de planta. Eu gosto mesmo é de cuidar delas e ver a beleza que elas me dão. Olha só a samambaia prateada. Está muito bonita. Ah, minha asa de anjo. Olha só essa vergonha. Ganhei ela esse dia. E olha como ela está fofa. É uma planta muito ornamental, não é? Essa aqui está super gigante. É uma planta bem ornamental também. Cresce bastante. Rende muito. Olha só o tinorão no chão. Essa aqui no capacete. Está tão bonita. Por causa da chuva, né? A chuva ajuda. Né? A chuva ajuda elas. Olha só, isso aqui é a pimenta de macaco. Além desse ornamental, é comestível essa sementinha aí, ó. No lugar da pimenta do reino. Muito bom. A minha estrela de Natal deu flor esses dias, né? Está tudo molhadinho da chuva. Elas amam a chuva, né? Tem uns que eu tenho que tirar da chuva depois. As suculentas eu vou ter que tirar da chuva, porque senão vai apodrecer tudo. Olha a epice, né? A cana de macaco. Né? Está florida. Aqui mais pimenta de macaco. É uma planta ornamental. As folhas dela é muito brilhante. As folhas muito bonitas aí, ó. E dá essas florzinhas aí, essas sementinhas. Olha essa mambaia. Quase não tem o samambaia. Ainda não... Não comecei a cultivar a samambaia, né? Mas elas são bonitas, né? Hum, agora vamos ver... Olha essa aqui. Ainda não tem o botão, hein? Abreu duas. Ainda não tem o botão, hein? Então é isso. Fiquem todos na paz, Jesus. O botão, é isso? Ainda não tem o botão, hein? Tchau.